O Audioblog é a trilha sonora do pensamento, um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade, nos leva a pensar nesta cidade, nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Venha pensar com a gente, bem-vindo a quarta temporada do Audioblog, que este ano completa 5 anos de vida, muita vida, vida inteligente do rádio catarinense. Eu sorteei uma cesta da Doce Beijo só pelo Facebook, se você não viu, que pena, na próxima você verá, fique atento. Quem viu, quem não viu, vai ver depois. É só o pessoal ficar atento ao meu Facebook, a minha fanpage, né, Ana Paula Peixer, e daí sempre tem sorteios de coisinhas só pelo Facebook, então tem que ficar conectado. Mas a gente vai mostrar aqui no vídeo do Audioblog, uma cesta, quero mandar um beijo, pessoal do Doce Beijo, a Doroteia, a Carla Kasten, eu fiz aqui, tem vários chocolatinhos maravilhosos. E eu já quero avisar os ouvintes pra ficarem atentos, porque vai ter uma super cesta enorme, que eu vou sortear só pelo Facebook, através de um vídeo do YouTube, tem que assistir o vídeo, tem que interagir pelo Facebook, porque a pessoa que ganhar essa cesta vai ser no sorteio, que a gente vai fazer no dia 11, um dia antes do dia dos namorados, porque junto com a cesta enorme da Doce Beijo Chocolate... Vai o namorado? Não, não vai o namorado, vai eu e a Ângela cantar uma serenata. Ai, que legal! Eu e a Ângela Liz vamos cantar uma serenata. Compreta a serenata. Ai, eu quero! E entregar a cesta. Doce Beijo fica ali na rua aqui da Ban, e é só você entrar lá no site docebeijo.com.br, e também tem uma loja no Shopping Miller, e também aqui da Ban, que tem um café maravilhoso com bolos e salgadinhos e coisas deliciosas. Essa cesta tem oito trufas. Tem várias trufas. É, mas é da Família Barros, uma moça Juliana, se eu não me engano, que ganhou, e ela vai vir buscar daqui a pouquinho aqui na Mais FM. A gente tá aqui com a Ju, ela ganhou na promoção da Doce Beijo e Ana Paula Fecha no Facebook, né Ju? No Facebook. Tem vários curtis, 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 né? Família Barros. Família Barros. Família Barros ganhou a cesta da Doce Beijo, e você pode ser o próximo, participe. Participe. Bom, eu tô com ele aqui, jornalista formado em 2003 no Bom Jesus e a Luz, que Luiz Fernando Batiste já trabalhou na Prefeitura de São Francisco, no SBT, RBS, TVBV, Cine Quanon, na Companhia Catarinense de Rádio e Televisão, e atualmente assumiu o setor de jornalismo aqui da Mais FM. Foi finalista da terceira edição do Prêmio Unimed de Jornalismo Santa Catarina e ganhou do troféu de reconhecimento de Fundação Paula Imad pela atuação na área social em 2004. Tudo bem, Luiz Fernando? Tudo ótimo, Ana Paula Peixer, muito obrigado, né? Bem-vinda a Mais FM agora, é o novo integrante, novamente, porque já foi, voltou, voltou, já é da casa, né? Já é da casa. É uma novela, né? Você e o Regangambim são da casa sempre, né? É uma novela, né? Um país que trabalha em outros lugares, né? Mas estão sempre por aqui. Batiste, você estreou ontem novamente? Estreou, não, retomou, a gente retomou o jornalismo aqui da Mais FM, o 103 Notícias. Como é que foi a emoção de estar novamente aqui na Mais FM? Ana, eu diria pra você que de todas as vezes que eu trabalhei aqui, porque foram várias, né? A gente já sabe que não é novidade pra ninguém, eu diria, sim, que foi uma emoção bastante especial, assim. Aliás, isso é uma coisa que eu te parabenizo, é louvável o fato de você deixar portas abertas. Porque a gente tem que ter muita sabedoria na hora de entrar e sair de uma empresa pra não fechar as portas, né? A gente tem que ter humildade, a gente tem que ter profissionalismo. E isso é uma coisa que poucos sabem ter nesta cidade. E eu te parabenizo por isso, porque o ir e voltar é exatamente por isso, porque você tem portas abertas. Com certeza. Porque você sabe que você deixou uma boa trajetória, né? E eu acho que isso é muito importante. E eu percebi, eu te ouvi, claro que eu te ouvi, você sabe, mandei. Desde as cinco e meia da manhã eu já tava mandando mensagem pra ele. Bom dia, meu querido, bom trabalho. Eu tava no elevador quando eu recebi a primeira. Eu sou uma pessoa presente na vida dos meus... A Ana Paula Liza aqui pode dizer. De vez em quando eu ligo e digo, minha filha, muito bem, parabéns, você evoluiu, né? Eu elogio, eu ligo pra elogiar. Porque geralmente tem chefe que só liga pra criticar, né, Luiz Fernando? Ah, porque tá errado! Não, na hora de criticar a gente critica pro bem, mas na hora de elogiar a gente também tem que elogiar. Tem que elogiar, lógico. E ele foi muito bem. E é uma emoção e ao mesmo tempo uma responsabilidade, né, Luiz? Bastante, assim, você lidar com bastante carinho, eu queria dizer isso, né, com bastante carinho, muito cuidado. Eu trato isso, eu prefiro dizer assim, ele é um filho teu e eu sou um padrinho dele, né? Então eu vou tomar conta dele, né, do jornalismo, referindo ao jornalismo. Eu tomo muito cuidado pra checar a informação, pra poder passar a informação correta. Evito ao máximo murmúrios, como muitos acabam utilizando murmúrios na comunicação. Caindo nessa história. Caindo numa... Exatamente. Caindo numa armadilha. Porque quer pegar o furo, quer dar o furo, quer dar antes de todo mundo, não se certifica se o fato é real, é verdadeiro. E aí acaba tendo um problema de ética, né? Já que você falou na Rejane, deixa eu falar dela aqui um pouquinho. Ela que realmente me ensinou isso, né, a ter os pés no chão. Fazer jornalismo é ter os pés no chão, na verdade. Você sabe que eu liguei pra ela, né, quando eu fiquei aqui sem equipe de jornalismo, eu liguei pra Rejane e falei, olha, a equipe saiu e agora eu preciso contratar alguém. Você tem algum nome pra me indicar? Porque você é minha amiga, eu confio em você. Ela falou, olha, eu tenho um nome pra te indicar. Luiz Fernando Batiste. Isso pra mim é uma honra já de estar ouvindo isso, né? Tanto que ela me ligou ontem e disse, amiga, parabéns. Fiquei feliz de saber que ele tá aí com você de novo. Gosto muito dele. Então é muito legal essa coisa de a gente poder ter amigos no ramo da comunicação, né? A gente tem muitos inimigos porque a gente fala verdades que nem todos gostam, mas ao mesmo tempo quando a gente tem amigos, eles são amigos até embaixo d'água, com dificuldades, defeitos, qualidades e tudo mais que a gente tem. É um desafio fazer o jornalismo em Joinville, né, Luiz Fernando? Muito difícil, muito difícil. Mas eu queria te dizer, Ana, que além da dificuldade, tem também o reconhecimento. Claro. Porque, como você bem disse, é difícil fazer. E aí é onde a gente tenta fazer um destaque, levando a informação da maneira correta até a casa do ouvinte, até o carro do ouvinte, até o radinho daquele que tá no carro, ou pelo site. Eu tive pessoas me ouvindo em Curitiba, né, da família e também não da família. acessaram o site mais.fm e estavam ouvindo lá. Ouvindo o jornalismo. E a minha avó foi uma pessoa crítica, dizendo assim, eu não entendi uma notícia tua. Você vê uma senhora de quase 80 anos... Graças a Deus que eles nos dão feedback. E isso pra mim é importante a pessoa dizer, porque é aí que você vai surfar certo ou errado dentro da informação. Agora, Luiz, você falou uma coisa muito importante. A capacidade de receber críticas, a humildade de receber críticas positivas e construtivas e a capacidade de se adequar a elas no sentido de melhorar. Eu vejo que nem todo jornalista tem isso. Eu vejo na classe jornalística de Joinville uma certa arrogância. E também uma questão muito forte ligada ao dinheiro, né? Assim, não que as pessoas não gostem de ganhar dinheiro. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, todo mundo quer prosperar na vida, ninguém quer morrer miserável, né? Lógico. E eu sou absolutamente a favor de uma política cada vez mais social, uma política cada vez mais igualitária, onde todos têm o direito à educação, a informação, a saúde e a área financeira. Todo mundo pode ter uma boa vida, enfim, prosperar. Mas a gente vê, assim, um comportamento meio que hipócrita de alguns jornalistas, que se dizem a favor da comunidade, que se dizem a favor de algo, mas, na verdade, se utilizam disso como um discurso hipócrita, mas, no fundo, o negócio é dinheiro. O negócio é... Mercantilista. Mercantilista, na verdade, né? Até mercenários. Até mercenários, exatamente. E, voltando a falar, você é uma pessoa que aceita críticas. Como é que você vê isso dentro do jornalismo e como é que você aprendeu isso na sua vida? Olha, a primeira coisa que eu aprendi na minha vida é ter humildade. Você tem que ouvir as pessoas, porque eu nasci com duas orelhas e uma boca. Então, é importante você ouvir as pessoas para daí, sim, você filtrar e adquirir dela o máximo de conhecimento. Se você chegar para mim, por exemplo, e dizer Luiz Fernando, não concordo com uma linha tua, eu vou te ouvir. Eu quero saber o porquê disso. Se a Letícia chegar, a doutora Marina chegar e dizer Luiz, teu comportamento não está de acordo, eu vou querer saber onde eu errei para que eu evite, ou melhor, não erre novamente. Não cometa aquela falha de novo. E acho que toda pessoa, isso vem da pessoa. Do caráter. Do caráter da pessoa, né? Não diria que está ligado diretamente ao jornalismo. O jornalista, por si só... Ah, claro, qualquer profissional pode ser arrogante do cenário ou humilde e disponível. Mas o jornalista tem isso, Ana, porque ele se acha o quarto poder. Eu ia falar agora sobre a questão do poder com você. E aí ele pensa que ele entra num lugar, eu sou jornalista, eu sei tudo, eu sou uma bíblia do conhecimento, só fale comigo o necessário, vou embora. Tive várias situações de colegas assim, muitos estão desempregados hoje, ou sofreram sérias consequências, tiveram que ir embora de Joinville, fecharam portas, quer dizer, isso acabou... Acarretando o problema. E é aí que eu aprendo, olhando o que não se faz, justamente para que eu não cometa os erros. O trecho do Wilhelm... A gente aprendeu com a Roberta Schiss, eu pronuncia. Wilhelm Reich é o nome dele. Heinrich. Olha... Do livro Escute Zé Ninguém. Escute Zé Ninguém. Um grande homem é cauteloso ao pensar, mas, uma vez que se empenha em uma ideia, ele pensa longe. E você, Zé Ninguém, o trata como um palha, quando sua ideia se revela sólida e duradoura. E a sua, Zé Ninguém, é fogo de palha. Você esquece, Zé Ninguém. Um grande homem, no entanto, não o esquece. E ele também não planeja a vingança, ainda que você o fira, inúmeras vezes, que lhe inflija ferimentos que não sarem jamais, mesmo que um instante, após seu ato mesquinho, você se esqueça do que fez, o grande homem sofre no seu lugar pelas iniquidades cometidas por você, não porque são grandes, mas porque são mesquinhas. Zé Ninguém. Zé Ninguém. O Reich, ele ficou, quando ele escreve isso, ele está falando do próprio sofrimento dele com o Zé Ninguém. Sim, exatamente. O Zé Ninguém dos políticos, o Zé Ninguém do homem comum, que ele fala. O Zé Ninguém dos médicos mercenários, o Zé Ninguém dos corruptos, o Zé Ninguém da mídia, que ficam enchendo a cabeça das pessoas de lixo, da família. O Zé Ninguém da família. Que dizem que você nunca vai ser nada. Ah, para que mudar de emprego? Continua aí, servidor público. Nada contra o servidor público. Mas tem gente que não gosta de fazer aquilo ali que está fazendo e faz com ódio, com raiva e faz porque está sendo obrigado pela mãe e pelo pai. Eu vi muito isso. Você viu muito porque você trabalhou numa prefeitura. Eu vi coisas. Então tem servidor público que ama o que faz, tem gente que ama o que faz e está ali com competência. Agora tem gente que está ali encostada e está odiando o que está fazendo. Isso é tudo Zé Ninguém. Eu acho que estou muito feliz, eu até queria fazer uma sugestão assim, uma sugestão pedido, que o nosso jornalista participasse mais aqui com a gente. De vez em quando aqui com a gente, né? O Luiz Fernando Batiste. É bom ter um homem, né? O que está ali, então. Pronto. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no Audioblog. É hora de chá comigo. Oi, Ana. Oi, gente. Oi. 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 Oi, Ana. Eu trouxe um tema hoje, né? Um tema assim super... Letícia, nós estamos com um convidado. Um convidado, né? Jornalista. Uma pessoa séria. Verdade, Letícia. Uma pessoa credível, Letícia. Não, mas é um tema... É certo que é um tema de mulher, né? Pra variar. De mulher, assim. Olha, várias amigas minhas, inclusive Ana Paula Peixer, já tinham me dito, faz, faz. Não dói nada, né? Já tinham me dado esse conselho. Letícia, vai, faz. Tu vai ver, fica lindo. Vai ficar lindo. Isso. O que será que é? O que eu fiz, Ana? O buço, Ana. Ah, tá. Tirar os pelinhos, os bigodinhos da boca, ali em cima da boca. Eu comprei, fui lá, comprei a serinha, né? Da Vite? Esquentei a... Não, Ana, uma xe-xexecha qualquer. Uma xe-xexecha qualquer. Isso. Lá, esquentei a serinha, marco os buços, né? Depiladora oficial, seu marido. Depiladora oficial, isso. Lá, colei. Uhum, colei. Colei, uhum, colei, uhum, arrancamos. Numa puxada. Isso. Ui, aquele, ui, assim, né? Ai, a minha pergunta, a Angela Mismin ensinou que depois que puxa tem que botar o dedo em cima, assim, ó, porque daí ajuda a passar a dor. Ah, valeu. Depois, né? Mas na próxima, daí, tiro, tem que segurar, assim, ela falou que tem que segurar. Ana, que próximo, Ana? Do que você está falando? Não, vai haver próxima? Quem disse que esses pelos tinham que ser tirados, pelo amor de Deus? Adoro Carlota Joaquina. Aqui pra frente, eu serei uma mulher portuguesa toda a mente. Aqui, o que é isso? Virando os bigodinhos aqui, virando os bigodinhos. Não, não, quem disse? Vai ficar bonita. Carlota Joaquina. Marcos vai adorar. Se você vai beijar bigode o resto da tua vida, eu falei pra ele. Doeu muito? Meu Deus, Ana, quem disse que aqui mais é uma dor que passa, meu amor. É uma dor que dá e passa. Chega a dar teu... Não. Aí fiquei toda vermelha, né? A boca desse jeito. Porque a pessoa tem uma pele sensível, né? A pessoa, ela é um pouco sensível. Existem peles... Como é que é a boca? Porque assim... Uma filha de negro como essa aqui, claro, não vai sentir nada. Não vai ter a pele, né? Estracalhada. Agora, uma alemoa misturada com italiano... Aí fica desse jeito. Eu fiquei assim, meio Angelina Jolie. Depois assistam esse vídeo no YouTube porque é muito bom olhar a cara que ela tá fazendo agora. Isso é verdade. Nem perdia. Pena que eu não consigo fazer o vermelhão que ficou depois. Não vou conseguir agora fazer o vermelhão. É, Letícia. Desculpa. Nós homens não sofremos com isso. Pois é. E aí já me disseram que tem que tirar pelo de lá, pelo daqui, pelo lá. Agora o pelo da boca. O que é isso, minha amiga? Não, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você não tirou pelo de um lugar extremamente dolorido? Não? Não. Qual é o lugar mais dolorido? É assim, ó. Aqui do ladinho. Ai, do ladinho. Ai, isso dói, gente. Dói muito. Do ladinho do nariz. É, isso dói muito. Você ouviu. Você ouviu. ÁudioBlog. ÁudioBlog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de cura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. ÁudioBlog. ÁudioBlog. ÁudioBlog.